Então, é tão difícil assim, gente, me fala aí, mano, me fala aí, é tão difícil assim não fazer esse tipo de piada escrota, é tão difícil assim? E fala que esse negócio de turismo sexual é uma polêmica que não existe, entendeu? Se o cara quiser pegar um avião e ir pra Berlim, transar, foda-se! Qual o problema, tá ligado? Ele ir transar em Berlim ou na Roruega? Ah, sim, sim, isso sim, se o cara quiser ir trepar e ir pra comer uma gringa, ele vale comer, mas ela tentou, porque existe lá um turismo sexual no leste europeu, existe isso, de fato, pessoas exploram meninas pra oferecer pra pessoas, então isso é um problema que existe. Ah, então turismo sexual refere a abuso de menores, é isso? É, sim, sim. Ah, tá. Ah, Monarca, agora que você se ligou disso aí, Monarca, isso é pedofilia, né? Então ela conseguiu nessa matéria dar um jeito de inverter a lógica toda, pegar a piada do Emílio e fingir que ele fazia parte desse problema, é uma loucura, tem que ler a notícia, o pessoal pode procurar aí, é um negócio, inclusive ela bota em parênteses uma hora que era estupro de vulnerável o que ele tava fazendo, é uma loucura, é uma loucura o que acontece. É que na minha cabeça, turismo sexual é você pegar um avião e ir transar em outro lugar, tá ligado? Pra mim... É verdade, é verdade, Barco, do jeito que o Petri falou, parece que tava fazendo clickbait, né? Na verdade não, era uma piada mesmo com o assunto daquilo ali, né? Que turismo sexual é, tá? Tipo, tô fazendo turismo pra ir transar, é? Não é, mano, tudo bem, mano. Afinal a gente viaja pra quê? Porra, ué, não, quem é? Exato. Tá tendo céu vermelho na China, profeta? Salve, profeta. Acho que eu vou pra Grécia pra quê? Pra ver a estátua do Napoleão, do Platão? Não, vou comer uma grega, porra. E não tem problema nenhum de querer comer uma grega, tá ligado? Qual o problema? Pela liberação do turismo sexual, a deriva pro podcast, agora tiraram o seguinte contexto. É, é. Não, agora se tá correlacionando a abuso de menores... Não, era isso, era isso, esse era o ponto. É que essa palavra não necessariamente remete a isso, né? Mas tudo bem. Não é palavra, é um termo, né, Monarca? É um termo. Pô, caralho, até isso tem que ficar explicando pra você o que é termo, mano. Que loucura. Isso é muito bom. Se pegar a palavra friamente, turismo sexual, é o que todo mundo faz, todo mundo viaja pra transar. É. Mas era... Não, piada idiota, não tô acusando ninguém, não. Mas eu entendi, né? Tipo assim, entendi. A palavra já virou um conceito que é sobre um crime que acontece. Entendi, entendi. Então, eu não manjo dessas porra. O que aconteceu com a Twitch? Eu nunca transei muito, muito menos, e fui pra país pra transar. Muito menos mundialmente. Muito menos. Mas então a gente tá na mão desses caras, viu? E eu não sei... Eu não sei se eu tenho medo, se eu tenho coragem, se eu tô animado, se eu não tô, mas... A dinâmica do Brasil é uma coisa meio assustadora, assim. Ver o poder que a mídia e o governo tem de acabar com a vida de alguém, de perseguir ou de destruir a reputação. Isso é... Dá uma ansiedade, às vezes, de estar tão exposto, assim, falando e conversando. Dá mesmo. Eu tomo com a maior vontade de sair do país, cara. É? A maior vontade, assim, de verdade. De, porra, ir pros Estados Unidos ou pra algum país da hora... Qualidade tá muito alta. ...da Europa e tentar uma carreira lá, cara. Queria fazer um podcast gringo também. Olha lá, você vê, eu não entendei por que esse povo tem tanto medo, assim, né? Caramba, é tão difícil, assim, ser escroto. Tipo, assim, vocês estão fazendo o programa ali e é difícil não ser escroto, assim. Porra, é tipo carregar uns dois sacos de cimento nas costas em cem degraus. É tipo isso, mano. Nossa, o jeito que vocês falam parece que... Porra, a coisa mais difícil do mundo é eu não ser escroto ao vivo. Porra. Uma vontade também. Tipo, falando inglês, tá ligado? Inglês com a turma lá. É, só que meu inglês é um lixo. Eu precisaria fazer uns turismos de inglês. Pô, mas antes, quando eu conversei contigo há um tempo, tu tava muito otimista com o Brasil. Tu achava que dava pra mudar, que dava pra conversar, que dava pra lutar. Tu já tava perdendo um pouco essa esperança? Não, eu acho que dá pra mudar, dá pra conversar, só que eu não sei se... Sabe quando, porra, você sente, ah, eu já fiz o suficiente, mano. Tá ligado? Já fiz pra caralho, já me sacrifiquei várias vezes e, porra... Agora, talvez eu queira pensar um pouco mais em mim, tá ligado? Acho que... Talvez ficar com essa pira de ser... De, ah, não, tem que mudar a humanidade seja uma parada meio... Uma arrogância, tá ligado? Minha, tá ligado? Uma arrogância de achar que isso cabe a mim, entendeu? Eu tenho que... Se eu fizer isso, ninguém vai fazer, entendeu? Mas tu não chegou nesse ponto querendo mudar. Tu só tava simplesmente exercendo a tua liberdade. Sim. Tu tava fazendo dentro da tua casa, entre aspas, tu tava fazendo o que tu achava certo. E aí é que tá o negócio, porque a gente tem que começar a lutar, entre aspas, o sistema é o negócio, porque é muito cansativo. Eu só queria fazer a minha parada aqui. Mas quando alguém invade a minha privacidade ou a tua e tenta acabar contigo, tenta te processar, tenta fuder o teu esquema, tô meio que obrigado a entrar na briga. Sim, sim. Mesmo sem querer. Mas eu posso, porra, brigar, entrar na briga num país mais da hora. Pelo Zoom. Pelo Zoom. Online. A gente tem internet, né? Você não precisa estar mais fisicamente no Brasil pra influenciar as coisas aqui, né? Tipo, pra ter uma voz aqui. Você pode... Eu posso criar um conteúdo. Mas se tu criar conteúdo em inglês, tu vai estar contribuindo pra cultura deles lá, que já tá boa, né? Ah, mas eu não penso em parar o português, entendeu? Entendi. Tipo, ter os dois. Mas isso é um plano que tu tá pra colocar em prática ou é só um sonho ainda? Cara, é só um sonho ainda, mas eu sei... Eu já enxergo o caminho pra chegar lá. Primeiro eu preciso acumular dinheiro. E o contato eu tenho. Agora, graças ao Rumble, eu tenho... Eles têm muitos criadores gringos, entendeu? Então, eu pedi pra fazer uma parceria com eles e criar um podcast em inglês. Eu consigo chamar pessoas que são relevantes lá fora através do Rumble, entendeu? Então, eu tenho um caminho pra começar. Então, eu acho que é possível. Eu não acho impossível, não. A tua história ficou conhecida lá fora? Além do Joe Rogan, tu teve alguma outra informação? Ficou, cara. Ficou conhecida. Pô, foi no New York Times, né? Saiu no Jornal Nacional de Israel. Apareceu. Então, eu tô com uma imagem muito negativa lá fora, né? De verdade. Mas as pessoas que te defenderam, que o Joe Rogan te defendeu... Só ele me defendeu. O Glenn Greenwald, é, sim. E ninguém mais tu viu? Ninguém do Rumble? Algum gringo do Rumble ficou sabendo? Não, não. O Joe Rogan só comentou esse assunto porque o Glenn fez... Falou com ele, entendeu? Sim. Fez a ponte. Falou, olha, isso tá acontecendo aqui. E aí, ele acabou falando. Mas eu também não vi, né? Pode ser que tenha rolado gente comentando. Mas eu não vi outros influenciadores relevantes gringos falando sobre o meu caso, não. Como é que tu se sentiu quando tu viu o Joe Rogan falando teu nome e falando do Flow, falando da tua história? Cara, foi legal, né? Foi legal, mas foi um sentimento misto, né? Tipo, porque é legal, mas ao mesmo tempo foi numa situação bem bosta, né? Então, eu esperava que eu conseguisse esse feito através de, porra, olha lá, tem um programa que, porra, foi baseado no meu e tá surgindo no Brasil e tá indo bem. Que legal, porra, parabéns aí pra você. Eu queria que tivesse sido esse contexto, entendeu? Mas o contexto foi tipo, ixi, o cara foi cancelado pra caralho, eu tô chamando ele de nazista, então não sei o quê, ele tava bêbado, blá, 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 blá. Não era o contexto que eu queria, entendeu? Mas isso, na vida, você pega o que eu te dão, né? É, mas ele te defendeu, ele foi interessante o jeito que ele falou. Não, foi legal pra caralho, eu gostei muito. Inclusive, ele deu o argumento lá da... Como é que era o nome do... Um grupo lá de judeus que tinha se unido pra... Frente, não sei o quê. Isso, e... Ai, puta, não sei. E o LCU, alguma coisa assim. É, que acho que 30 anos depois de acabar a Segunda Guerra, se uniram pra não censurar os nazistas. Sim, e eram advogados judeus, eram muitos advogados, era um grupo de advogados, muitos deles eram judeus, e eles se uniram pra defender o direito de um grupo nazista lá nos Estados Unidos fazer uma passeata. É, então, ele deu um argumento a mais ali. Sim, sim. Achei... Sei lá, eu mudei tanto a minha interpretação sobre todo esse fato aí ao longo do tempo, né? No início eu fiquei muito assustado, depois eu fiquei meio otimista, depois eu fiquei ansioso de novo, e agora eu tô no otimista agora. Que bom, cara. Eu tô no otimista. Que bom. Tanto que depois que o David Chapéu foi atacado, e aí tu vê que a reação pública tá começando a... Monarctalcos na Holanda. A ser contra essas pessoas que cancelam, que batem nas outras. Tá começando... Parece que as pessoas estão começando a entender o que é essa dinâmica de cancelar as outras, e menos gente tá se resumindo a um grupo específico de pessoas. Que antes parecia ser geral, né? Todo mundo tava cancelando todo mundo. É. Eu não sei se as pessoas que eram contra só estavam quietas, mas agora eu tô vendo que tem muitos comentários no YouTube, muitos influenciadores falando que isso é errado e tal, que não pode ser assim. Por isso que eu acho que tá mudando. Tu não sente que foi importante pra ti tudo isso?